ai carai ele não veio não olha, cheguei o moleque cheguei o moleque cheguei o moleque e tá vindo na bota aqui mas eu não sei qual que é a dele é isso ai papai tá encostando aqui já ah, ele colou atrás ele colou atrás, ele não vai abrir não não, ele não vai não ele colou atrás ele não vai vir por racha não mas é isso ai, só foi aceleradinha ai o coração já vai a mil sensação boa velho sensação boa pra caralho mesmo tá ligado muito bom, ele virou, foi embora ah não velho, você tá com medo do pai aqui não é possível ah, mas é isso ai galera não é competição, não é nada falo brincando mesmo, se ele quisesse jogar uma rolando ai eu tinha dado um acelero ai vê quanto que tá vindo de pressão aqui agora 1,3 kg é, tá bom voltando pra casa agora vamos esperar ai vamos esperar ai vamos esperar não, vamos chegar em casa cara, queria muito era dar uma acelerada assim na rotatória velho, mas tô com medo mano tô com medo de dar merda muito carro passando ainda, sabe aqui é o ponto da galera ai sempre fica aqui realmente hoje não tá tão tão movimentada a cidade, viu acho que vou gravar uma a reação da minha família andando em cheveto tubo, viu vou mandar todo mundo aqui dentro do carro aqui você tá maluco você tá maluco olha, a bateria já tá acabando velho, 20 minutos de vídeo a bateria já tá acabando realmente já tava na última já vou gravar pra vocês aí até acabar a bateria mesmo, viu 20 minutos de vídeo andando à toa mas é isso ai papai olha o que os caras entram tá maluco olha o perigo olha o perigo isso aqui é foda tem carro, tem movimento pra todo lado não tem jeito saúde vai tá difícil tomar minha segunda dose velho ai papai a vida é boa cara a vida é muito boa muito boa mesmo vai na principal aqui esse aqui é muito bom viu esse aqui realmente melhora muito assim sabe esse cara aqui parece que paga 2 IPVA andando nas duas faixas o pessoal ali curtiu ali deu um salve quase acabando a bate quase acabando deixa eu ver 23 no de vídeo ai papai isso aqui é muito bom velho muito bom mesmo real cara eu gostei desse setup aqui o carro ta grudando bem no chão mesmo velho se fosse com umas 13zinha já tinha extracionado aqui já nessa curva vc voltando para casa já vc 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 Falar pro pedestre aqui Se eu tivesse mais rápido Eu não tinha parado, galera Também fui numa curva, tava mais desacelerado Eu não sei na sua cidade Mas aqui em Pão a gente tem que parar Uma pessoa passando É, moleque Ninguém entende nada, papai Ninguém entende nada Quase comecei um borrachão aqui